Boa tarde. Parlamento Cabo Verdeano debate o papel do Estado no processo de desenvolvimento. Um tema proposto pelo grupo parlamentar do PAICV. Na sua intervenção, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva colocou a tónica nos ganhos alcançados durante esta legislatura, sublinhando que o Estado tem tido ao longo dos tempos um papel ativo e determinante no processo de desenvolvimento do país. O primeiro-ministro foi uma vez mais chamado ao Parlamento, desta vez, para debater com os deputados o papel do Estado no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Ao dar o pontapé de saída, Ulisses Correia Silva sublinhou que o Estado tem tido ao longo dos tempos um papel ativo e determinante no processo de desenvolvimento do país. Irá continuar a ter esse papel. Irá continuar a ter esse papel no Estado de Direito Democrático, na garantia da estabilidade política, social e econômica, na política externa e na relação com as nossas comunidades imigradas, na dinamização e regulação da economia, na educação, na saúde, na segurança, na segurança social, na proteção e inclusão social, entre outros domínios. Outros domínios. Mas o chefe do governo prefere colocar a tónica nos ganhos e avanços econômicos. Na economia os avanços são claros e foram decisivamente imporcionados quando o país fez a opção pela economia social de mercado. Definiu o setor privado como motor da economia. Temos hoje o desafio de diversificar a economia, torná-la mais resiliente, torná-la com maior capacidade de aproveitar as novas oportunidades, nomeadamente para acelerar a transição energética, desenvolver a economia digital e a economia azul, viabilizar uma agricultura de maior produtividade e rendimento, através da estratégia de água associada às energias renováveis e tornar o turismo sustentável. O Estado estará sempre por detrás do impulsionamento de políticas e de reformas para conseguir esses objetivos. Objetivos que, para já, segundo Ulisses Coré e Silva, muitos já foram conseguidos. E adiantas estatísticas tendo sempre presente uma economia de mercado com rosto humano. E os números falam por si. A taxa de desemprego reduziu de 12,4% em 2015 para 11,3% em 2019. O número de jovens fora do ensino ou da formação ou do emprego desceu de 68.120 em 2015 para 57.605 em 2019. O rendimento per capita passou de 3.120 em 2015 para 3.630 em 2019. A cobertura da segurança social dos trabalhadores passou de 39,5% em 2015 para 51% em 2019. A taxa de cobertura da proteção social da população passou de 39,3% em 2015 para 45,7% em 2019. As transferências públicas às famílias passaram de 5,9 milhões de contos em 2015 para quase o dobro. 10,9 milhões de contos em 2019. O acesso à eletricidade, que em 2015 se situava em 86,9%, aproxima-se hoje dos 100%. A ligação de água em casas, em casas das pessoas, das famílias, que em 2015 era de 62%, atingiu 70% em 2019. O acesso a instalações sanitárias, que em 2015 era de 77%, passou para 85% em 2019. Mesmo a evolução positiva no saneamento. Correia e Silva concluem que esses resultados constituem o reflexo do crescimento econômico e de políticas sociais assertivas implementadas pelo seu governo.